Oi gente, cheguei pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou apresentar a vocês as últimas comprinhas que eu fiz agora no ano de 2022. Realmente foram as últimas, daqui até o final do ano eu não vou comprar mais nada, chega de gastar, né? Porque a gente às vezes acaba gastando o que não tem. Mas eu vim hoje aqui apresentar a vocês as peças que eu comprei, que eu gostei demais e são peças que eu já estava procurando há tempos. E finalmente eu consegui encontrar em uma loja e falar nisso eu já estou com as unhas preparadas para o Natal, para amanhã. Pintei de pink porque também a roupa que eu vou usar amanhã é pink, a coisa mais linda que eu vou apresentar a vocês aqui neste vídeo agorinha. Então é isso, esses dias eu acabei comprando esse conjuntinho aqui, é maravilhoso, é lindo esse conjunto, ele assim valoriza demais o corpo. Ela amarra atrás. Eu vou fazer um vídeo Arrume-se Comigo amanhã e vou postar no domingo para vocês verem como ela fica no corpo. Então ela amarra aqui atrás, ó. Fica perfeita. E a saia é uma saia envelope, como eu falei, e é longa. Na frente ela fica triangular. Eu não vou vestir nesse vídeo para mostrar a vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, porque tem outras peças ainda para apresentar. Mas ela fica entrelaçada, todo mundo deve saber o que é uma saia envelope, né? Que vai entrelaçar, puxar essa outra parte para cá e as pontas vão se encontrar e você dá um laço. E a gente dá um laço e essa parte daqui fica assim, desse jeito na frente, mais aberta. É um conjunto que eu vou usar amanhã, no Natal, na véspera de Natal, por isso que eu pintei as unhas pink. Inclusive eu acabei de fazer e o nome desse esmalte é pink mesmo, que inclusive entrou agora no verãozão, que já iniciou e que vai detonar em 2023. Aqui no canal já tem um vídeo com todas as cores de esmaltes que irão arrasar em 2023. E quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E para dar continuidade ao nosso vídeo, eu vou pegar mais uma peça que também é pink e que eu estou pensando em usar na virada de ano. É um vestido com tecido diferente e o modelito também é bem diferente. Vou mostrar para vocês, ele deixa simplesmente um corpo maravilhoso, um corpo de bonequinha, que é este aqui. Eu amo demais esses vestidos e eu estava com muita dificuldade de encontrar na loja que eu sempre comprei modelos diferentes. Inclusive eu tenho uma coleção desses vestidos aqui. Olha a parte de cima dele como é, gente. Fica maravilhoso no corpo. Ele tem zíper, mas sinceramente eu o visto sem precisar abrir o zíper e sem tirar. E ele deixa bem acinturado, porque é aquele clássicozinho vestido boneca. Olha que maravilha. Olhando assim a gente não dá nada, mas quando coloca no corpo, meus amores, fica lindíssimo. Talvez eu use na entrada de ano novo, na virada de ano. Eu não sei ainda, ainda estou pensando. Mas vamos para a terceira peça. A terceira peça é um preto basiquinho que todo mundo tem que ter no guarda-roupa. E esse vestido, ele veste maravilhosamente bem. Sem contar que os detalhes das alças deixam charme todo especial nos ombros. Eu vou deixar o vídeo aqui do ladinho, enquanto eu apresento e falo pra vocês dele. Pra vocês verem o quanto ele fica lindo no corpo. Eu já usei esse aqui, tá? Olha que belezura. Também é rodadinho. E o melhor destas peças, gente, é que não precisa usar sutiã, que é uma parte que eu gosto. É que não precisa de sutiã, porque ele tem forro por dentro. É um tecido grosso e possui certa elasticidade. Simplesmente lindo. Eu amo peças assim. E atrás ele também contém zíper, mas eu não abro zíper, como eu falei, só na hora de tirar do corpo. Pra vestir, eu não preciso abrir o zíper. Olha que lindo. Hoje eu não tô conseguindo boa iluminação, gente. Tá ruim a iluminação hoje pra gravar esse vídeo. Talvez vocês vejam o vídeo meio ofuscado por causa da iluminação, que eu não tô conseguindo bem a claridade de hoje. Além desta peça aqui, que é a terceira de hoje, né? Ainda tem uma outra que eu achei muito linda e não usei ainda, que eu vou apresentar agora pra vocês. Agora eu vou apresentar a vocês a quarta peça que eu falei que não usei ainda, que é essa blusa maravilhosa. Ela amarra aqui atrás. É ombro caído. Vou tirar pra vocês verem melhor. Ela amarra atrás, fazendo com que fique mais acinturada no corpo. Fica linda. Com esses babadinhos aqui, foi o que eu mais gostei. Foram os babados que deixaram os ombros bem bonitos, bem desenhados com esse detalhe aqui. E eu comprei pensando em usar com uma bermuda preta e um tênis branco, que cai super bem. Ela é maravilhosa e o babadinho chega a ficar caidinho no ombro quando veste. Fica desse jeitinho aqui. Quando eu fizer o vídeo provando looks, eu vou usar pra mostrar a vocês com diversos shorts, como é que ela fica. E com diversidade de cores de tênis também, de sapatênis. Maravilhosa. Amei essa daqui. E antes de finalizar este vídeo, eu não poderia deixar de apresentar a vocês aqui o esmalte laranja. Que eu tinha um parecido, praticamente idêntico, com nome de cor diferente. Mas é um laranja que está na alta tendência do verãozão 2023. E que, inclusive, eu falei no início do vídeo que aqui no canal já tem um vídeo que eu preparei com todas as cores tendências de esmaltes 2023. Quem não assistiu, como eu já falei também, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês acessarem. Esse daqui, ele veio com o nome Arco Flecha e Coragem. Merinda Cremoso. Eu tava usando esse esmalte aqui há duas... Uma cor parecida com essa aqui há duas semanas. E como o meu outro acabou, então eu resolvi comprar esse aqui por esses dias. Quando eu saí, vejam que ele está novinho. Eu pretendo usá-lo na virada de 2022 para 2023. E se você me assistiu até agora e ainda não deixou o joinha, deixe o joinha agora. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative esse sino das notificações. Assim o YouTube irá lhe notificar todas as vezes que aqui eu postar um novo vídeo. E se você também já fez as suas últimas comprinhas de 2022, deixem aqui nos comentários o que foi que vocês compraram antes da finalização deste ano. Mas agora, meus amores, eu deixo um beijo no coração de cada uma de vocês e um Feliz Natal para todos. Beijos e até mais!